Já de volta do nosso comercial, então já estou com as meninas aqui, né? A Daiane Ribeiro, ela é fonoaudióloga e coordenadora do Banco de Leite Materno, tá bom? E Amanda Vasquez, ela é coordenadora da maternidade do Hospital Norospar da nossa cidade. Do que que nós vamos falar? Mamaço. Você sabe o que é o mamaço? Já vão ficar sabendo. Tudo bem contigo, Daiane? Tudo bem. Que bom te receber novamente no programa da Tamiris. É um prazer estar aqui novamente com você. É sempre muito bom ouvir falar de amamentação, de leite materno. É uma honra. Principalmente você que sempre esteve tão envolvida, né? Sei mesmo. E vamos cumprimentar então, Amanda. Tudo bem contigo? Tudo bem. Prazer, Tamiris, estar aqui com você também. E vamos falar então do mamaço. Vamos. Vamos. Daiane, o que que é o dia do mamaço? E quando o que acontece? O mamaço é um evento que a maternidade da Norospar e o Banco de Leite está organizando, né? Vai ocorrer no dia 27 de agosto na Praça Hélio Romagnoli. É um evento onde nós vamos reunir mulheres em prol da amamentação. Mulheres para amamentar os seus filhos em um local público. Hum, que bacana. Então vai ser na praça. Isso. Amanda, então quer dizer que vocês vão reunir as mulheres, as mulheres que estão amamentando. As gestantes, a que tem tudo. Gestantes também? Assim, é um momento assim de partilha, né? Não só as que estão amamentando, mas principalmente pra gente levar essa informação até pras mães que estão gestando pra motivar elas e incentivar elas, né? Um dos temas do Mamaço, da Semana Mundial de Amamentação. Então todo ano a Semana Mundial vem com um tema. E esse é educando e apoiando, incentivar a população a amamentar. E esse é o nosso foco, o Mamaço, né, Dai? É uma parceria com nós, o Rotary vai estar presente. Como sempre. Como sempre. A Valdésia Esperando de Ocruz sempre envolvida. A gente ama essas parcerias, né? Nós chamamos as doulas de humorama também, porque elas estão envolvidas também com essa parte da amamentação. Então vai ser um evento bem legal, né? Assim, bem importante pra nossa região, principalmente. Pra gente estar ali em prol da amamentação, quebrando alguns tabus com a sociedade que a gente sabe que ainda existe. E foi através desses tabus que o Mamaço surgiu, né? O Mamaço surgiu lá na França e agora que veio para o Brasil em 2011. Que ele começou em São Paulo, porque a mamãe foi proibida de amamentar em público. Ah. É, já teve bastante divulgação sobre isso, né? E essa é a nossa intenção de juntar as mães que estão amamentando, chamadas de estantes também, pra incentivar elas, apoiar elas. Vai ser um momento de partilha, de compartilhar histórias. Vamos falar o horário. Tudo direitinho. Elas vão ter que levar o lanchinho? Não. Então, terá café da manhã, já pedimos nossos parceiros. Então, vai ser servido um café da manhã. Isso, vai ser servido um café da manhã. Na praça mesmo. Na praça, aham. A gente mandou vários convites pros nossos parceiros aqui de Humarama, né? E vai ter brinde também pra gente sortear com as mães, pra elas também saírem beneficiadas de lá, aí vai ser nove horas da manhã, lá na praça Enio Magnolles. Se tudo der certo, São Pedro vai ajudar, né? Pois é, nós estamos passando assim por um período meio úmido, mas com certeza sim. Então, vamos repetir. Começa quando e vai até quando? Começa no sábado, nove horas da manhã. A gente tem o objetivo de acabar... No sábado, que horas? Que dia do mês? Dia 27. Dia 27. Isso. No último sábado do mês. Começa dia 27 e vai até a final do mês. Não, é o único dia. É o único dia. É pra encerrar a atividade do Norospar. Não tem uma semana de programação. Não, não, não. Porque assim, o Norospar já tá o mês inteiro fazendo várias atividades. Sempre fez. Isso, sempre fez, né? Verdade, sempre fez. Nós estamos com um monte de atividades lá na maternidade, né? Em parceria com outras unidades. O Moarama, um monte de ações. Mas o Mamassa é um evento pra encerrar o mês mesmo do Augusto Dourado, né? Pra gente fechar com chave de ouro. Então, vai ser o dia D do Mamassa. Isso, dia D. E aí, começa nove horas da manhã. A gente quer acabar ali próximo do meio-dia, porque os bebês também ficam cansados. Muita gente. As gestantes também cansam. Mas assim, é um momento de mais descontração, assim, de lazer mesmo. Nossa, a gente aproveita. É muito bacana e lindo. Daiane, como que está a respeito das embalagens? As mulheres estão ordenhando, estão levando? Como que está tudo? Eu gosto de saber dessa parte. A Valdessa Perandio Cruz, muitas vezes, ela vem no programa pra falar do Banco de Leite Humano. E pra falar das embalagens. Um dia ela veio, ela levou também daqui, porque eu também juntei os vidros, né? E ela explicou tudo como que seria esterilizado, de que forma que esses vidros iam chegar até as mãezinhas, pra elas fazerem a ordem e depois ir para o hospital e daí encaminhar pra Cascavel. Isso mesmo. Como que está tudo? Então, assim, Tamires, nós sempre estamos recebendo, né? Os potes de vidro, potes de conserva, de palmito, de azeitona. De pepino. De pepino. Pode estar encaminhando pro hospital, pode estar deixando no SESC, nas unidades básicas de saúde. Aqui, o Marama, nós temos vários pontos de coleta desses frascos. Lá no hospital, nós fazemos uma separação, a higienização correta, a esterilização adequada, pra que ele seja destinado ao armazenamento do leite. Então, todo pote, ele é muito bem-vindo pra nós, né? Porque ele vai ter uma destinação preciosa. Com certeza. Que vai armazenar um alimento, né? Que tem um padrão ouro, que é o leite materno, pros nossos bebezinhos. Então, a gente sempre conta com a ajuda dos parceiros, né? A Val é uma grande parceira. E a comunidade, né? Que vem nos ajudando. A gente tá pedindo também a parceria no Mamasso, que é um evento da Norospar. E o Banco de Leite também sempre conta com esses parceiros. Ótimo. Agora, esterilizar os vidros. Ali, vamos falar assim, pra vocês entenderem bem. Esterilizar os vidros não é a mulher que vai esterilizar em casa. É o hospital que vai fazer todo esse trabalho e depois elas levam. Isso. O hospital faz todo o trabalho de higienização e esterilização no nosso centro, né? De esterilização. E as mães recebem o potinho limpo, esterilizado, na embalagem individual, só pra que ela chegue em casa, abra esse potinho e armazene o leite dela. Ótimo. Bom, fique à vontade já pra você deixar teu recadinho final, tá? Fique bem à vontade. Ok. Bom, gente. O Banco de Leite está em fase de implantação final. Eu gostaria de convidá-los a conhecer a nossa estrutura, né? O Banco de Leite não recebe apenas leite doado, mas recebe mães, gestantes, puérperas pra auxiliar, incentivar a amamentação. E toda a comunidade em geral que quiser conhecer e contribuir conosco para o processo final de implantação, nós estamos à disposição. Jesus te abençoa e obrigada por ter vindo. Amém. E assim como a Dai falou, pra gente receber essas pacientes, as mulheres quiserem conhecer também o Banco de Leite, conhecer a maternidade, a maternidade está com uma nova estrutura também, estamos de portas abertas pra receber o Moarama e região, que não é só o Moarama aqui, o programa da Tamires, mas estamos de portas abertas, quem quiser conhecer nossas instalações, né, Dai. E pro Mama Aço a gente quer ver todo mundo lá, gestante, acompanhante, marido, namorado, mãe, amiga, todo mundo a gente quer lá. Até você, viu, Tamires? Vamos lá. Pro nosso evento Mama Aço, a gente finalizar com chave de ouro agosto dourado e mostrar pra todo mundo aí pro Moarama e região o poder da amamentação. Agora estou com a Valdete Esperandil Cruz e vamos continuar com a Amanda, né, Amanda Vasques, que é coordenadora da maternidade do Hospital Norospar e a Valdete, que se envolvimento tão grande aí, né, a respeito do assunto. Valdete, vamos falar, vamos continuar então falando do dia do Mama Aço. Vamos, fique à vontade então pra falar um pouquinho a respeito da mortalidade, porque houve um tempo, né, que o índice era alto. E hoje como está? Na realidade, Tamires, a gente começou assim, observar que a nossa regional de saúde, ela vinha com uma alta significativa de mortalidade infantil ano após ano, né. Então houve uma sequência de anos aí com altos indicadores de mortalidade, uma coisa muito triste, né, difícil de aceitar e até de compreender. No decorrer dessas análises, através do Rotary Clube Moarama Catedral, de conversas, de pesquisas junto à comunidade, junto à instituição, junto aos parceiros, lá na maternidade, o posto de coleta com a Daiane e todos os técnicos, a Amanda, com toda a equipe da maternidade de forma geral e do Hospital Neurospar, o Rotary chegou realmente ao diagnóstico que, se a gente tivesse o projeto para a implantação do banco de leite humano, nós poderíamos, através desse leite humano, que é padrão ouro, que salva a vida, né, que é uma coisa que praticamente todos nós sabemos a importância do leite materno, que esse projeto, mesmo que a longo prazo, se nós iniciássemos ele lá em 2019, como nós começamos, teria reflexo na diminuição da mortalidade, né. Então, assim, a nossa regional de saúde era a pior do estado do Paraná, dentre 22 regionais. E hoje, a gente já tem, eu não tenho os números absolutos aqui, mas isso também não é lá a maior importância. O que importa pra gente é saber que a gente avançou, que a gente evoluiu muito e que hoje nós não somos mais o pior. Então, a 12ª Regional de Saúde, hoje, ela ocupa um lugar de destaque, né, nessa redução dessa mortalidade infantil. E o projeto do banco de leite humano, ele contribuiu muitíssimo com isso. E por que que contribuiu, se nós ainda estamos implantando alguns processos, né? Ele não tá em pleno funcionamento ainda. Por que que ele contribuiu? Porque como tudo na vida, a comunicação, o diálogo, a educação popular em saúde, é um grande diferencial. Então, nós começamos a falar muito de banco de leite humano, nós começamos a falar muito de mortalidade, né, do porquê que a gente perdia tanto bebezinho, né, com causas passíveis de controle, digamos assim. Não só a comunidade começou a entender mais, como os próprios profissionais. E agora a gente vê que a gente já tá num processo onde a maternidade, junto com o banco de leite, organiza esse dia lindo, maravilhoso, como as meninas bem colocaram, né, que é o mamasso. E nesse mamasso, a mulher vai ter a oportunidade de estar indo lá amamentar seu filho em praça pública. Sem restrições. Em 2019, quando nós fizemos uma pesquisa com as mulheres, né, que tinham tido os seus bebês e a gente perguntava pra elas, né, por que elas não tinham amamentado, algumas inclusive nos responderam que o próprio marido não permitia. Então, nós encontramos, assim, algumas respostas que nos assustaram muito. Não tinha muito apoio da família. Exatamente. Então, não tinha apoio da família, não tinha apoio do marido, não tinha apoio do próprio profissional médico que fazia todo o pré-natal. Se elas tivessem tido o acesso a uma equipe de profissionais de enfermagem, de técnicos que fizessem essa abordagem adequadamente, porque amamentar é muito sublime. Só que amamentar com dor ninguém aguenta. Então, tem toda uma técnica, né, e a Daiane já veio aqui, já falou quantas vezes de todas essas técnicas. E as portas da maternidade, do banco de leite, do centro-mãe, elas não foram abertas, elas foram escancaradas. Uma coisa bem importante que a Valdete falou, nós tiramos a camisa, né, alterneia, do próprio marido, nós temos um programa hoje, um ambulatório só pra auto-listo, não sei se você conhece, que é o que maravilha. Isso foi um dos pontos que aumentou muito, assim, nosso atendimento, as campanhas de educação, para a amamentação e doação. E nós passamos por dois anos de pandemia, né? Eu acho assim, o acesso, né, Amanda? Eu acho que é isso, o acesso ao conhecimento. E o papel do Rotary é esse. Então, hoje nós estamos aí prestes a fazer um encerramento, digamos assim, das estruturas, né, do próprio banco de leite, mas o trabalho do Rotary com a maternidade e o banco de leite não para. Nós temos lá dentro do nosso grande projeto mais alguns subprojetos, dentre eles a arrecadação nos frascos, as campanhas de educação para amamentação e doação e por aí vai, capacitação de profissionais, então assim, tem muita coisa para acontecer. E eu tenho certeza absoluta que a mortalidade vai ser cada dia menor, com a graça de Deus. E o apoio e o trabalho de todos os profissionais e a comunidade junta. Amém, isso é verdade. Bom, a Valdete já tinha dado uma entrevista, depois eu preferia até que ela voltasse, né, a cena, para falar sobre o aleitamento materno e tudo mais, né, o que ela falou que é muito importante sempre. Então agora, fique à vontade. Convidar, né, com certeza, apoiar as meninas, o trabalho delas, né, que era curioso. Muito lindo, verdade. Então no dia 27, lá na Praça Ré-Mão Maior, São Pedro vai ajudar, porque vai estar frio, mas vai estar sol, né, com certeza, e a gente vai ter lá um momento muito lindo, a gente vai filmar, depois vai mandar para vocês aqui, divulgar para a gente. Porque assim, todos os municípios podem fazer, né, nós temos 21 aqui na nossa regional de saúde, e cada um faz aquilo que tem condição de fazer. E aqui as meninas são experts nisso, e com certeza o evento vai ser lindo, convidar então as nossas gestantes, as nossas mamãezinhas que estão amamentando, outras mulheres com experiência, para ir lá compartilhar, compartilhar a experiência, compartilhar a vida. Amanda fica em abundância. E vida em abundância. Verdade. Amém. Eu tinha conversado com ela, mas sempre tem muitos assuntos interessantes, né? Muito lindas, maravilhosas e muito abençoadas. Amém. A gente sente nela, a pessoa, ela vive toda a situação, isso é gostoso. A Dayana, a mesma coisa. A Dayana foi a primeira pessoa que eu entrevistei no hospital há um tempo atrás, numa salinha pequenininha, nunca vou esquecer, mas ela deu um recado, aquela geladeira ali no cantinho, espremidinha ali, mas ela mostrou, fazendo todas as imagens. Então, são imagens que ficam na memória mesmo. Amanda, fique à vontade. Esse assunto que a Val falou, de lembrar essa questão da mortalidade, que a gente é muito importante, né? Que é bom quando a gente colhe os resultados, né? A gente luta tanto, igual ela falou, em 2009, 2008, que a gente trabalhava tanto em cima das gestantes e não colhia resultado bom. E agora a gente ia sair um dos melhores indicadores de todas as regionais, das 22 que existem, isso pra gente, como nós, eu como enfermadora obstetra, quando a maternidade, os outros personagens que estão envolvidos na materno e infantil, estão assim, muito irradiantes com esse resultado. E um dos nossos pontos, além de uma massa de incentivar as mães, é prorrogar essa amamentação, né, que a amamentação tá ficando muito curta aqui no Brasil, tá ficando em 4, 5 meses. Nossa intenção é que essas mães, mães com crianças pequenas, mães com amamentação, gestantes, aquelas, ou, vamos aumentar mais tempo, as pessoas estão aí ajudando, levantando, 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 doar leite pra gente, né? Não é só captar, mas também as mães que amamentam mais tempo, podem doar mais pra gente. Mais leite, quem precisa pra autentínel, pra maternidade, pra distribuir esse leite, pra todo o hospital. Verdade, muito obrigada. Que Jesus abençoe vocês e sucesso. Amém a nós todos. E o programa da Tamir vai ficando por aqui, eu deixo o meu beijo, o meu abraço, muito obrigada pelo carinho e pela atenção de vocês. Hoje não teve culinária, mas não tem problema. O assunto, né, que está em evidência, que é o mamasso, é o dia D, é o mamasso, então, gente, é muito importante. Por favor, leve as crianças pra vacinar sábado, tá, prestar bem atenção. E também tem o mamasso, que é uma semana pra frente, ok? Daí no final do outro sábado. Beijos, abraços, que Deus te abençoe grandemente, sucesso pra todos e um bom descanso.